No nosso canal 2, o STV, cujas imagens, muito em breve, vocês verão, através de uma geração, através de um quase profissionalismo, ou pela busca de um profissionalismo. Nós vamos tentar fazer com o Raios Novos, conhecer com o Raios Novos, ou seja, vocês conheceram o que a nossa cidade possui, através do STV, o canal 2. Eu estou trazendo para o Raios Novos algo fantástico, vocês vão ter conhecimento de como se comportam as autoridades de Raios Novos, vocês vão reivindicar, porque vai em breve ter um canal para vocês fazerem as suas reivindicações, eu vou fazer doação de linha de TV a cabo com canais de cultura, num convênio que fiz com o prefeito Gilberto Lins, convênio municipal, vocês vão tomar conhecimento aqui na escola do bairro País de Maria, porque nós vamos ligar sem ônus nenhum, com a escola do bairro País de Maria, com canais de cultura através da TV a cabo. E o nosso único entretenimento é a televisão. E para aqueles que acham que é caro e que não vai ter acesso, eu gostaria de deixar uma mensagem. Lembre-se que até algum tempo atrás você também não tinha acesso a fogão. Lembre-se que você não tinha acesso a televisor colorido quando foi lançado. E hoje você tem um serviço em casa, tem um telefone colorido. Lembre-se que muita coisa que você possui em casa você não tinha acesso. E hoje você já tem. É um processo natural das coisas. Se você não pode comprar agora, mais cedo ou mais tarde você terá. Eu pretendo, em breve, mas muito em breve, gerar imagens. O STV vai ser um canal dedicado a serviços permanentes em Correios Novos. Eu vou ter publicidade, eu vou ter informações, eu vou ter documentários, eu vou ter notícias, eu vou ter cobertura ao vivo de eventos na cidade. Eu espero, vou fazer uma força muito grande para isso, eu espero transmitir o carnaval de Correios Novos ao vivo. Ali no centro da cidade, entre as praças, Tomás Salustino e Cristo Rei. E está chegando uma coisa nova na cidade, que é a TV a cabo. É de primeiro mundo. A TV a cabo foi desenvolvida em países desenvolvidos. E eu fui buscar longe. Estou trazendo. E agora, colocando no bairro País de Maria, dando a vocês as condições de entretenimento. Enfim, melhorando a qualidade de vida de vocês. Enfim, melhorando a qualidade de vida de vocês.